Estudantes dos bairros São Pedro e Sion, na região sul da capital, têm sido alvo constante de assaltos. Hoje, mais um adolescente foi abordado por um bandido quando ia para a escola. Pais e a comunidade escolar se sentem inseguros. Levar e buscar os filhos na escola passou a ser uma preocupação para Joana. Eu saio antes de casa para poder estacionar quase que na porta. E principalmente na parte da tarde, que eles saem às 6h10 da tarde. A escola, no bairro Sion, mantém inseguranças no entorno. Mesmo assim, muitos estudantes contam que já foram assaltados. A avó andava aqui no morro, aí dois homens desceram de uma moto vermelha e roubaram o meu celular. Ana mudou o filho de horário para evitar a saída no fim do dia. Quando ele estava estudando à tarde, ele já saía, já estava escuro, eu ficava muito insegura. Nesta outra escola, no bairro São Pedro, os estudantes também estão com medo. Este aluno foi assaltado hoje, quando ia para a aula. Foi a quarta vez em um ano. Chegou no lugar de casa pela moto, estava de casa a casa. Aí ele saiu, mostrou a arma que estava na cintura assim. E pediu o celular, pediu o celular, entreguei o celular. Aí ele pediu a senha de celular para ter acesso a tudo que estava nele. Tive que passar, ele testou para ver essa vacina. O grande número de assaltos levou esta escola a mudar rotinas. Alguns horários de provas foram alterados e os alunos estão deixando a escola mais cedo para evitar os períodos de risco. E dicas de segurança chegaram até a sala de aula. Não sair com o celular, falando ao celular pela rua. Nós identificamos as ruas com o maior potencial para esse tipo de situação. Encaminhamos ofício à polícia militar, aos batalhões e estivemos lá. A polícia militar afirma que tem feito patrulhas perto das escolas. É feito diariamente, então o policial tem contato com os alunos, tem contato com a escola. Ele trabalha no interior e no exterior dessa escola, ou seja, ele cria uma relação com a instituição. Ele acompanha a rotina diária dos alunos e também entende os problemas que ali passam. Assusta demais, demais. Eu fico pensando, eu tenho outra, né? Porque eu também fico pensando onde a gente vai parar. De jeito que está caminhando as coisas, porque a insegurança é muito grande de deixar não assistir. Eles saem e a gente fica sem saber, pedindo para Deus para voltar. De acordo com o comandante de policiamento da região, as patrulhas foram reforçadas, principalmente entre as duas horas da tarde e as dez horas da noite, nos locais onde são registrados os maiores índices de criminalidade. E aí